Um elenco muito completo, um elenco vencedor, um elenco que já foi campeão, muitos atletas campeão mundial, duas vezes vice-campeões olímpicos. Tem grandes jogadores como o caso dos irmãos Gasóis, o Rudi, o Sérgio Ljung, o Chachi, o Chachi Rodrigues, acho que o Miro Tite que jogou bem esse ano também na NBA. É realmente uma seleção, acho que talvez depois dos Estados Unidos, que esteja na boca de todo mundo. É uma seleção que é realmente muito forte, tem jogadores muito bons em todas as posições, no banco igualmente, é um time que pode jogar em um altíssimo nível, mesmo com muitas trocas durante o jogo. É um time muito completo e com certeza deve chegar como um dos favoritos. Olha, o estilo de jogo é um estilo de jogo muito variado. Eles têm jogadores que têm uma característica muito forte de pick and roll, são jogadores que têm uma leitura de jogo tanto para anotação própria e para pontuação, como para dirigir o jogo, você saber envolver todos os companheiros, o Sérgio Rodrigues, o Sérgio Lulli, o próprio Henrique Rubi, são armadores de primeiríssimo nível. Eles seguram bastante, trabalham bem a jogada, apesar que o próprio Gasol tem muito volume do jogo deles, mas é uma equipe que joga mais assim, como eu falei, o Chile europeu move bem o jogo, segura bem e trabalha a jogada. Não é uma equipe que vai chegar e chutar de primeira, amarra bem o jogo, eles fazem bastante isso. Então é um jogo muito equilibrado, dentro e fora, pick and roll, saída de bloqueio para arremessadores, é um time que não depende estritamente de um estilo de jogo propriamente dito. Gosta de jogar em transição, é um time que gosta de correr muito, principalmente quando jogam com três pequenos por fora, é um time encardido. Talvez o maior destaque seja o Pau Gasol, que está num momento da carreira extraordinário, mesmo com uma idade já mais avançada, ano passado carregou o time praticamente nas costas no europeu, foram campeões europeus, talvez seja a peça que tudo meio que vai girar em torno. Eu acho que o conjunto deles, eu acho que é uma equipe que vem jogando há muito tempo junto, como eu falei, o Mark Gasol, o próprio Gasol, que são os dois irmãos, o Rudi Fernandes, o Sérgio Rodrigues, o Sérgio Lungo joga no Real Madrid, jogam junto na seleção há mais de sete anos, o próprio Navarro, eu acho que esse é o ponto forte deles. Então, é uma seleção que tem muitas armas, lógico, talvez o principal nome seja o Pau, mas é uma seleção que não dá para você selecionar só dois ou três. Na hora ideal é que a gente abrisse, sei lá, 15, 20 pontos, administrava o jogo inteiro e continuasse assim. Fazer um jogo, acho que muito sério, físico com eles, principalmente, talvez eles tenham jogadores que dentro do garrafão sejam muito fortes, mas talvez por fora fisicamente a gente leve uma vantagem sobre eles e a gente poder tirar a máxima vantagem que a gente puder de tudo isso, jogar um jogo físico, sério, cuidando da bola sem excessivos erros, para a gente poder ter a chance de briscar uma vitória contra eles.